Achou, mora em Juiz de Fora. Ah, eu vou matar. Matei a caveira. Boa, boa, boa. Mas eu fui matar a Frost também. Pô, é a primeira arma? Homem? Ação do Agente das Forças Inimigas. Uh, caralho. Toma. Estou na minha creme. Uh. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-cate. Suco o cara do pai. Tem um cara do escudo, tem um cara do escudo. Tem um cara do escudo. Um cara do escudo. Dei. Dei dois. Batei. Está aqui comigo. Batei. Inimigos eliminados. Missão bem-sucitada. Colocando arame parvado. Plantando interceptador. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ainda resta um agente das forças inimigas. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida.